O Grimaldo é uma ausência extremamente importante no Benfica, aliás, como a se seja. Começava-te, neste caso, na análise ao Benfica, por aí, às estas ausências de volta no Benfica, fez em Grimaldo, o que é que pode significar no modo como o Benfica vai encarar este show aqui no Dragão? Menos ofensivo um Benfica esta tarde, este fim de tarde aqui? Menos ofensivo no corredor esquerdo, naturalmente.